Eu espero, mocinha, que você tenha entendido realmente que o melhor pra todo mundo é você ficar longe do meu filho. Que vergonha, hein, mãe? Por que você fez isso? Eu fiz, Romeu, porque eu acho que era o certo. E a mãe dela já deve ter tido essa conversa com ela também. Eu sei que ele é um garoto especial. Só que não tem nada que você possa fazer. É. E, no fundo, eu sei que assistir nessa amizade só vai causar dor pra todo mundo. A Infância de Romeu e Julieta